De assunto, foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira um decreto assinado pelo governador de Sergipe Belivaldo Chagas que exonera todos os funcionários que tinham cargos comissionados com vínculo estadual. De acordo com o decreto, apenas os secretários de Estado não foram exonerados e que essas medidas foram tomadas para adequar as despesas com o pessoal às disponibilidades financeiras do Tesouro do Estado, Tesouro Estadual.